E aí, meus amores! Pessoal, tava esperando a parte 2 desse cabelo, né? Moreno iluminado, poucos papéis, super fácil de fazer, no cabelo com tinta preta e fizemos aqui um grande trabalho. Inclusive, quem perdeu a parte 1, ó, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá no card acima também. É só ir lá e ver pra quem perdeu a parte 1. E hoje vamos continuar. Hoje vai ser aqui, ó, a continuação, raiz esfumada e a cor desse moreno iluminado de milhões, no cabelo com tinta preta. Mas antes disso, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, já sabe, né? Se inscreva, ative o sininho, me siga também nas minhas redes sociais e bora lá que a mágica vai começar. Vem comigo! E vamos lá, pessoal. Como eu mostrei no vídeo anterior, na parte 1, né? Escolhemos o cabelo, a gente viu aí o fundo de clareamento, como eu tinha falado também, o cabelo, como tem tinta preta, deu muito vermelho, muito laranja, né? E são cores que normalmente aparecem mesmo o cabelo com o que tem tinta aí. Porém, com a colorimetria, nós vamos aproveitar, usar o nosso favor, né? Essa cor mais laranjada. Muita gente acaba utilizando cores erradas, que acaba deixando muito cinza, chumbadão, escondido. Mas tem segredo pra isso, eu vou ensinar pra vocês, tá? Então vamos lá. Mas antes disso, eu vou estar, o quê? Esfumando, né? Fazendo o quê? Uma sombra nesse cabelo que fica muito bonito. Então eu vou ensinar pra vocês, pegue todos os segredos, porque é dica de milhões. Mas o pessoal cobra caro pra ensinar, hein? Cobra caro e aqui vai ser de graça pra vocês. Então vem comigo que eu vou mostrar. Olha como que tá o fundo de clareamento, né? E, gente, cabelo com ditapete é assim que acontece. Mas vamos lá. Primeira questão de desembaraçar o cabelo, vamos utilizar o Onfusion da Camis, que é esse produto aí. Que ele é um produto de tratamento, né? Ele é uma cera altamente nutritiva, que vai estar refazendo a proteção endolipídica. Você vai passar no cabelo, só que você não vai passar na raiz. Você vai passar dois dedos longe da raiz, tá? Porque ele vai servir, além de tratar, ele vai servir como uma proteção. Pra que a cor que eu for utilizar na raiz não pegue no comprimento. E, automaticamente, já tô tratando esse cabelo. Então, alinhe bem alinhado, passa o Onfusion. Olha como é que o cabelo brilha quando passa o Onfusion. Gente, é maravilhoso esse produto. Maravilhoso mesmo. Inclusive, tem vídeos falando melhor sobre ele. Agora, bora lá. Já fez aqui, já alinhou. Bora pra cor. Eu usei aqui, pessoal, 6.015 gramas, 4.010 gramas, 50 ml de OX Zero Tons da Câmese. O que é isso tudo? Vou explicar pra vocês. E por que é importante utilizar o oxidante Zero Tons da Câmese, pessoal? O que ele vai fazer? Estotizando uma coloração, que a minha ideia é só ter a pigmentação dele. O Zero Tons da Câmese, ele vai deixar o quê? Na verdade, não vai deixar abrir tom, né? Zero tom. Zero Tons, ele vai agir como um oxidante perfeito pra esfumar e não vai abrir tom no fundo da sua cliente. Porque, já que eu vou explicar a técnica pra vocês, isso é muito importante. Então, como eu estou utilizando uma coloração, ele vai retardar essa coloração pra que ela não entre no córtex. E o que vai acontecer? Se ele entrar no córtex, vai abrir fundo, porque a coloração tem amônia e vai ficar aquela marquinha cobreada. Então, o Zero Tons, ele ajuda nesse quesito de tirar a amônia e não deixar o cabelo ficar naquele fundo avermelhado. Tá? Com a sua coloração misturada, o que vai acontecer? Você vai aplicando, pessoal, agora só na raiz, tá? Escura. Porque qual é a ideia dessa técnica? É vir no comecinho das barrinhas, tá? É naquele comecinho de mecha, deixando ele o quê? Mais suave, fazer uma sombra ali no começo da mecha. Então, você vai pegar a sua mistura, você vai fazer em linha reta, como eu estou fazendo, passe o pente, mas não passe na raiz com a cor, tá? Só pra desembarassar, sempre deixando o cabelo alinhado. Você vai vir bem próximo da raiz e você vai fazer a primeira, né, depósito ali, pouquinho na raiz, tá? Pessoal, agora lá na frente, tá? Na lateral e lá na franja, como você tem uma iluminação, presta atenção nisso. Você vai fazer, pessoal, mais fininho ainda, ou seja, menos ainda, mais curtinho, é aonde você colocar a coloração, tá? Por quê? Porque senão você vai apagar a sua franja. Chegando na franja aí, onde está essa iluminação que você fez, você vai aplicar, ó, bem pouquinho mesmo, tá? Isso, gente, é dica de milhões, tá? Cuidado nessa parte, tá vendo que tem uma barrinha bem ali, ó? Não, agora não é hora, você vai aplicar somente na raiz, tá? Que nesse momento agora que você aplica, você não desce ainda, tá? Não vai chegar na barrinha, porque agora a ideia é fazer uma corzinha, né? A primeira etapa agora, ele vai fazer apenas uma faixinha escura, tá? E aí vai ser feito isso em todo o cabelo. Chegando nessa franja, como eu estou mostrando, gente, é bem curtinho mesmo, tá? Se você colocar agora, você vai fazer o quê? Uma barra escura na sua franja de iluminação. Então você vai deixá-la muito longe. Então nessa parte, ó, pra você fazer em triângulo, coloque bem cuidado. Terminou isso? Aguarde três minutos. Agora sim, esperou três minutinhos ali, que fez ali a cor, fez a primeira barrinha, a primeira etapa, que fez aquela barrinha escura. Você vai agora passar pente a pente, alinhe, tá? O comprimento sem passar o pente na raiz, senão você vai levar a coloração agora pro comprimento. Sem colocar produto, tá? No pincel, esfume, tá bom? Por isso que eu falei pra colocar pouco na raiz naquela hora. E agora você vai vir com o pincel, ó, sem tinta, sem nada, esfume. Agora sim você vai chegar no início das mechas. Só que você não vai abaixar muito, não. Você vai passar no início da mecha um pouquinho pra baixo só dela. Essa é a segunda etapa e tem a terceira. E assim que você vai fazer, tá? Terminou esse processo, você vai aguardar mais três minutos. Assim que você terminar, três minutinhos e vamos pra terceira fase, a fase final do esfumado de milhões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terminou de passar o pincel, esfumou, aguardou três minutos. Passou o tempo, agora sim. Você vai pegar um pente de dentes largos, você vai vir da raiz até as pontas, passando o pente desta forma, tá? Faça isso, passe o pente, porque agora é a hora que você vai levar essa tinta da raiz até as pontas pra terminar o esfumado. Faça isso, terminou, vai pro lavatório. Pessoal, vou mostrar pra vocês como que enxágua. Você vai jogar água, então, nesse comprimento, tira o excesso, segure o cabelo, tá? Se você trabalhar sozinho ou sozinha, peça pra cliente segurar as laterais. Vai segurar dessa maneira e aí você vai enxaguando. Por quê? Porque é pra te ajudar, porque tem que ser bem rápido, tá? E aí não deixa pegar no comprimento. Como nós utilizamos o onfusil no comprimento, então isso ajudou muito a retardar, de repente, a tinta não pegar pra não fechar o tom. Afinal de contas, estamos utilizando 6.0 com 4.0. Então ele pode vir a fechar e a ideia é só fazer um degradê. Terminou de enxaguar? Agora nós vamos novamente aplicar o onfusil no cabelo, que nós aplicamos primeiramente, né? Pra fazer o esfumado. Porém, o onfusil, ele tem várias formas de utilizar. Nessa forma agora, nós vamos utilizar ele como pré-shampoo. Então ele vai entrar no cabelo, você vai passar no cabelo. Além dele refazer a produção de lipídica, ele não vai deixar o shampoo tirar a raiz, tá? Porque lembre-se, a tinta não pegou no córtex, justamente pra não dar aquele efeito depois de acobreado. Aí você passou o onfusil, deixa agir ali por 5 minutinhos, enxagua, agora sim. Shampoo, água de brilho da cama. Esse ele tem essa cor, furta-cor maravilhosa, que são partículas hidratantes que vai estar entrando no cabelo, entrando no shampoo super emoliente, que vai estar limpando o cabelo e já vai ajudar ele pra cor, preparando pra cor. Então utilizei o pré-shampoo onfusil e a água de brilho. Feito isso agora, é hora de fazer a cor de milhões e namorei iluminada. Utilizei uma coloração 5 barra 77, 10 gramas, 7 barra 71, 50 gramas, 90 ml de OX, zero tom da Camis. Porque é uma coloração, também não quero abrir fundo nesse cabelo. E ele vai ser perfeito, porque ele vai retardar e eu consigo estar trabalhando sem ter perigo nenhum. Vou explicar pra vocês, pessoal, por que eu utilizei uma 5 barra 77, 10 gramas. A 5 barra 77, por mais que seja 5, o tom de 5, ele é bem carregado no marrom, né? E muitas vezes é difícil você conseguir dar um tom marrom no cabelo, que tá muitas vezes laranja. A 577, por essa altura de base 5, eu utilizei somente 10 gramas, ele vai vir pra poder preencher mesmo essas bases aí, esse fundo de criamento que ficou mais avermelhado. Então isso é um segredão, tá? Pra você que quer fazer tons aí mais próximo do marrom possível, mais fiel ao marrom. E o restante, que foi o restante das 50 gramas, né? Que foi o 7.71, que ele vai estar ajudando a fazer uma amore iluminada sem fechar o tom. E olha só como é que tá linda a cor, né, gente? E aí você vai passando mecha-mecha e ele vai dar um tom maravilhoso. E o AX Zero Tom, o legal é que ele vai retardando. Então, ou seja, ele vai aproveitando os pigmentos sem que esse tom feche. Então é uma super, hiper, mega dica. E olha que cor linda que tá ficando, né? Vocês estão curiosos pra saber como é que vai ser o final? Então, né? Calma aí, mas acabou não, ó. Pra tratar do cabelo, utilizamos a água de brilho Mask da Camis, que é uma máscara, pessoal, 3 em 1, efeito teia, que ela vai hidratar, nutrir e reconstruir o cabelo. Quando você ativa ela na mão e faz esse efeito teia, você tem esses três benefícios. Se você aplica diretamente no cabelo, você só tem reconstrução como o seu maior benefício, tá? E como o cabelo dela passou por um processo químico, né? E tinha tinta escura, então imagina. É um cabelo de correção. Aí fizemos esse super tratamento. E pra finalizar, utilizamos o spray Vitale, tá, pessoal? Que é um spray, que é um fluido spray, que vai ajudar aí na escova, proteção térmica e também hidratação. E esse é o cabelo do antes, gente. Vamos ver o depois desse cabelo, né? Nessa parte 2? Vem comigo! E esse foi o resultado final. Você que gostou aqui, tanto do passo 1 quanto do passo 2, se isso vai te ajudar, já sabe, me ajuda aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça do sininho, tá? E, pessoal, compartilha esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece no WhatsApp, em grupos, joga pro pessoal. De repente você não é profissional, mas conhece um profissional que queira, manda também. E, olha, pessoal, pra quem deseja adquirir os produtos da Câmese, tá na descrição do vídeo o link pra vocês conseguirem entrar em contato com toda a equipe Câmese que está esperando vocês. Entre em contato, fala com eles, que eles vão ter todo o prazer do mundo de estar passando pra vocês todas as informações pra adquirir esses produtos, tá? E você que me segue aqui, não se esqueça não, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que ele é super, hiper, mega importante pra mim, pra toda a nossa equipe, que vivemos aqui pra fazer esses conteúdos maravilhosos pra vocês, que eu sei que ajuda muito. Inclusive, coloca nos comentários onde esse vídeo chegou, a sua cidade, e fala pra mim a importância que é esses vídeos pra vocês no dia a dia aí do seu salão, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!